Saudações gamers do Insider Game Brasil, estamos iniciando aqui a segunda parte da pré-análise de Identity Bom, nesse jogo aqui, né, nós temos aquele esquema onde jogamos ou de sobrevivente ou de caçador, survival ou hunter No primeiro vídeo a gente jogou de sobrevivente, né, a gente tinha que sobreviver, a gente tinha que fugir E aqui a gente vai caçar, a gente vai atrás das pessoinhas lá mais fraquinhas, né, a gente agora tem que caçar as pessoas de vez fugir, beleza? Antes da gente iniciar o gameplay por si só, né, a parte principal, vamos dar uma olhadinha numa parte um pouco mais técnica e teórica Que é a parte dos status, né, vamos melhorar o nosso personagem antes de iniciar Porque talvez eu esteja perdendo bastante justamente por não fazer bom uso desse tipo de recurso Então aqui nós temos a página de livro com todos os caçadores que tem no jogo, eu só tenho o inicial por enquanto Mas vocês podem ver aqui já que eu posso escolher um outro trail que é aqui, ó, eu posso escolher esse cara aqui A cada trail tem uma função, mas eu vou continuar com o listing porque é a mais básica, eu acho que é a mais fácil de usar Porque faz com que a gente encontre as pessoas com um pouco mais de facilidade dependendo da situação Mas o que eu quero mexer não tá exatamente aqui, tá? O que eu quero é vir pra essa parte aqui Onde tem as personas, né, que eles chamam aqui, ó, portray personas A gente tem o lado do sobrevivente e do hunter, né, hunter e sobrevivente Só que a gente vai aqui na parte do hunter e eu vou distribuir os meus pontos pra adquirir habilidades, status Que faça com que ele vença, né, que ele seja melhor, que ele seja mais poderoso e tenha mais chances de vencer os sobreviventes Eu tenho 11 pontos pra gastar, eu acho que é bom a gente gastar com responsabilidade, né, não gastar de qualquer jeito Então eu vou selecionar aqui habilidades legais pra gente Bom, então a gente tem vários caminhos pra seguir, cada habilidade vai influenciar de alguma forma no gameplay Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse Inertia, né, que faz com que... Assim que a gente dá uma porrada no inimigo, né, no sobrevivente Pra dar tempo dele fugir, nosso boneco faz uma animação, como se estivesse vangloriando, né, o caçador A gente pode diminuir esse tempo de vanglorização, que faz com que a pessoa acabe fugindo, né, pra poder ser mais rápido Então eu vou gastar 5 pontos aqui, aparentemente, né, eu acho que são 5 pontos que serão gastos E beleza, ativei Aí eu tenho 6 pontos Aqui, ao ativar esse, apareceu mais 3 opções aqui Vou dar uma lida pra ver se algum deles compensa Se não compensar, eu pego esse aqui de cima Mas deixa eu ver Eu vou colocar esse Dare Hunt mesmo, que facilita a gente a encontrar sobreviventes próximos, né Então vai mostrar os Survivors em 18 metros de distância Vai ser melhor, eu sou meio cego, né, sou meio cegueta, esse tipo de coisa ajuda Aparentemente, acho que a gente pode dar reset quando a gente quiser Mas eu não preciso fazer isso agora, né Mantenha aí esse estilão E vamos lá pro gameplay, né, preparados? Bora ver o que vai dar dessa vez Ahn, vamos lá Jogar como caçador Start, esturei Dizem que jogar de Hunter é bem mais difícil, né Bora ver como que vai ser isso aí Eu já joguei uma vez de Hunter e venci Mas eu acho que foi pura sorte Durante os testes, né, enquanto tava tentando aprender o jogo E vai começar, hein Vai começar, olha que alegria Olha que coisa linda Bom, ali na direita tá carregando a minha skill de ouvido Né, de ouvido sonoro poderoso Eu tenho aqui também outras skills que eu posso ir travando com o tempo, tá Eu deixo pra falar das skills quando eu for liberando elas Agora tem que encaixar a galera Lembrando que a gente tá jogando online aqui, né E provavelmente eu vou ser humilhado, pois não tenho experiência Não tenho experiência Logo, sofrerei com decência Opa, alguém vacilou ali, tá vendo Quando alguém erra A máquina, os dois erraram Ó aqui ó, vem cá, vem cá Não, eu errei Não, fio, fio Anda, 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 anda Eu pensei que ela ia vir com tudo Os caras errando adoidado, velho Os caras errando adoidado Tá indo em direção dos caras mesmo Eu tô ruim pra caramba O pessoal fazendo um monte de porcaria aí O pessoal já derrubou o pallet Pra atrapalhar o caminho eu tenho que quebrar, né Tá todo mundo fugindo Será que eu não vou pegar um, velho? Opa, onde que erraram? Ali Tá difícil, hein Tá longe esse Tá do lado de dentro Cheguei Cadê a pessoa que tava aqui, meu? Vou ver aqui o pessoal Skill do ouvido Tem alguém logo aqui, ó Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Foge não, cara Já pulou, espertão, né Tem uns caras que sabem jogar Eu sou iniciante pra caramba Que eu não vou saber jogar muito E pra atrapalhar ainda Eu tô percebendo que eu tô colocando o dedo na frente da câmera, né Desculpa aí, galera É que é difícil, cara Plataforma mobile é difícil por causa disso aí Ativaram uma máquina Derrubaram o pallet na minha cara Pessoal em aqui, ó Apertei o botão antes Olha que vacilo, ó Esses vacilos é o que eu não posso fazer Pega Pega Pega, vamos pegar esse Pelo menos um eu acerto, né O cara nem ficou tonto, parece, mano Que cara folgado, velho Vamos pegar, vamos pegar a menina aqui, ó Acertei, beleza Ela tá lá na frente Acho que eu posso pegar ela ainda Ih, essa aqui vai se ferrar, hein Sinto muito, dona mais A senhora Se foi Beleza Derrubei ela Agora tem que colocar ela na cadeira, né Nosso objetivo Não é só acertar A gente tem que levar o pessoal também pra cadeira Aonde tem uma cadeira mais próxima aqui Logo aqui do lado Ela vai tentar se soltar, né Mas eu cheguei rapidinho na cadeira Então vai de boa Beleza Agora alguém tem que vir salvar ela Vou colocar um boneco aqui Essa é minha skill, tá Quando eu coloco um boneco aqui Eu posso voltar Pra ele Então se eu ver que alguém tá salvando a menina Não sei se vai ser possível Com facilidade ver esse tipo de coisa Mas se eu perceber esse tipo de coisa, né Eu vou atrás dela E tem alguém aqui logo na frente, ó Bora Outro ali também, ó Bora pegar esses inocentes Isso, erra bastante mesmo Chama minha atenção Eu já sabia que vocês estavam aí já Já sabia O carinha ali Eu vou deixar eles liberarem a menina Porque eu acho que eu tô Eu tenho que me preocupar mais com as máquinas Toma, hein Levou um cachucudo Curquiu Droga Agora eles estão indo pro portal Agora aperta a situação, né Eles já querem desmanchar já O portão Não vai não, rapaz Deixei tonto Vamos levar esse aqui embora Eles estão pra fugir já, né Eu tenho que ficar esperto O ruim é que não tem ninguém aqui, cara Ele vai conseguir escapar da minha mão Eu tô muito longe, ó Ele vai escapar Com certeza Só que ele tá zoado, né Só que ele tá zoado Vou voltar de teleporte Pro meu negócio Ele não voltou tanto, né O teleporte parece que é só a parcial Tem que ficar de olho no portão Eles vão acabar passando, velho Vai ser difícil O portão tá aberto, ó Ó, o cara passou aqui Quando foi que você passou aqui, cara? Teve um carinha que passou aqui agora, ó Já era Fui derrotado É até divertido jogar de Hunter, tá Eu achava que ia ser mais chato Mas depois de jogar algumas vezes Eu vi que é legalzinho até Não é ruim O problema é que você tem que ter Um controle muito grande de campo Você tem que decorar bem a fase Mais do que os sobreviventes Você não foge pra qualquer lugar, né Tem que saber bem os caminhos Que você tá fazendo Onde estão as cadeiras Então é uma coisa que vai exigir de você Um pouco mais de De decoreba, né Ali um pouco mais de De tática também, né Você tem que ter um controle do campo É bem importante Agora mais uma Agora mais uma Vamos lá E começamos mais uma Vou passar nas máquinas aqui Pra ver se eu não encontro ninguém, né Não encontro nenhuma pessoa Posso usar já o ouvido biônico aqui Cadê os caras? Cadê os caras? Na minha frente, ó Vou pegar, vou pegar Filho da mãe quebrou Derrubou o negócio na minha cara Aqui, o pessoal sabe jogar, né Diferente do que eu Porque se fosse eu Só ia fugir, né Tem um fugido ali Tem uma coisa chamada Terror shock Ó, eu não acredito, cara Como que falhou isso aqui Que pilantragem Que pilantragem Quebra, 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 meu querido Quebra, rapazão Tô apertando o botão aí, meu Ixi O jogo tem uns probleminhas Vocês viram, né Se não tiver bem apontado Ele não faz o comando, né Isso é bem inconveniente Cadê os caras? Vamos ouvir de novo Cadê? 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 Nossa, atrás de mim Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Essa daqui eu já tô indo muito mal, né Eu já vacilei Essa primeira A primeira ataque que eu tinha que ter dado Deveria ter acertado Então, o terror shock É quando eu pego eles No meio de uma ação Eles tão numa ação E eu acerto eles Quando eu faço isso Eles estão Eles não precisam ser acertados duas vezes Eles só precisam ser acertados Numa que eles já caem Por isso que eles fogem de mim Quando eu tô chegando perto No momento que eles tão desmanchando a máquina Que eles tão ativando a máquina, né Por isso que eles são cautelosos Eles não deixam acertar eles Eles deitam na máquina Porque aí eles ficam tontos Instantaneamente Ó, o cara Deu um falso positivo aqui, ó Fez um negócio de propósito Só pra mim ir pra lá Eu tô que nem um besta Indo de um lado pro outro Atrás de um alguém malandro aí Que tá só me alertando Ou seja Tô sendo Enganado É uma estratégia interessante Do pessoal usar Deixa eu usar o poder do ouvido aqui, vai Pra mim ver Pra onde tá esses espertinhos aí Tá, tem um aqui, ó Tô muito mal Tô muito mal Deveria já ter encontrado eles Pega Pega Não Câmera Olha o cara me dando um olé Filho da mãe Os caras são pilantra, velho Os caras manjam Os caras manjam dos esquemas Mas é bom a gente jogar como caçador Pra ver Como eles reagem, né E pra gente aprender a reagir assim Quando a gente for o sobrevivente Tome Na tua lata Vai fugir? Eu tô aqui, querido Tô aqui, meu querido Você já tá meio tonto, hein Queria dizer não Mas tu vai levar o cascudão Da destruição Tome Levou Curtiu? Gostou? Levar ele pra cadeira mais próxima agora Coloquei um boneco aqui Não precisava tanto Mas tá feito Onde tem uma cadeira próxima aqui? Ali tem uma cadeira Ó, o cara vai fazer de tudo Pra fugir Eu tô vacilando aqui já, né E ó Já abriram o portão principal Já era, né Eu tô aqui brincando com o cara só Só pra dar derrota pra ele, coitado Beleza Prendeu um, ó Os caras já tão fugindo já Vou pro portão principal pra ver, né O que eu consigo fazer Deu teleporte Não deveria ter feito isso Mas bora pro portão Vamos tentar O portão tá muito longe Não tá preso Dois, três escaparam Acabou a partida Pois é, acabei de chegar, ó O pessoal acabou de fugir Droga, velho Ficou só um preso Então largaram o amigo mesmo Sem amor no coração Fugiram os três E ficou um Pra mim poder ganhar Eu tenho que prender Pelo menos três É assim que o jogo funciona Quando é dois contra dois Dá empate Ou seja, se eu tivesse prendido dois E dois tivessem escapado Era empate Se eu tivesse prendido três ou quatro Teria sido vitória Como eu prendi um só Ou se eu prender zero Aí é derrota O caçador não admite falhas E eu acho que ele existe Muito mais estratégia Você tem que antecipar Como as pessoas vão agir E você não pode Perder nenhuma oportunidade De acertar elas Não pode ficar tomando olé Não pode ficar tomando Paletada na cabeça Esse tipo de coisa Então tem que ter Mais atenção Tem que ser mais audacioso Te dar algumas facilidades De jogar de caçador Porque o caçador Ele é muito mais rápido Ele é muito mais forte Não precisa lidar Com as máquinas Você não precisa ter Um reflexo tão extremo Assim na hora De acertar as máquinas Para evitar os barulhos Só que por outro lado Tem toda essa parte Estratégica dele Que deixa mais complicado Esse foi o Dighted Espero que vocês tenham gostado E a gente pode fazer lives dele Se vocês quiserem Pode ser bem interessante A gente fazer uma live Quatro sobreviventes E um caçador Com a galera da comunidade Pode ser bem interessante Se vocês tiverem Interesse de ver ele Em lives aqui Vocês podem botar eles Botar o jogo Em votação E votar Chamar a galera Para votar Para vocês poderem Ver a live E participar da live Tudo bem? Geralmente rolam votações De quinta e sexta Lá no nosso grupo Do Facebook Link na descrição Do vídeo Então é isso Obrigado a todos Que acompanharam E vejo vocês No próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.